Isso, segundo os economistas, deve encarecer em cerca de 6% o valor cobrado nas bombas. Isso quer dizer que a média dos postos, o custo para abrandecer um tanque de 60 litros, pode superar os R$ 330,00 nos casos de capitais como o Rio de Janeiro e São Paulo, segundo uma reportagem do jornal O Globo. Juntamente com o aumento de R$ 25,8 no preço do diesel. Deve fazer com que o IPCA, que nós falamos sobre ele ontem, suba 0,13% em agosto. E agora a inflação se aproxima dos 5%. É uma péssima notícia, mas já era de certa forma esperada. Essa alta indica que a Petrobras encontrou uma certa dificuldade e cumpria a promessa do governo de manter os preços dos combustíveis livres das flutuações internacionais. O que é uma coisa impossível. Porque na medida que a Petrobras importa petróleo para refinar aqui e importa gasolina, porque nós não conseguimos produzir em quantidade suficiente, o preço do petróleo sobe e a gasolina aqui tem que aumentar. Além do que o câmbio, que é o valor do dólar, também subiu nessa terça-feira chegando a R$ 5,00. E daí que esse aumento vai de encontro com tudo aquilo que o presidente Lula prometeu e verificou que não é possível implementar essa mudança nos critérios de reajuste de preço da Petrobras de forma, vamos dizer assim, de forma administrativa. Não é possível mesmo. E isso aí é um exemplo. Claro que o presidente Lula vai ter, em alguma medida, críticas, principalmente por parte de caminhoneiros e motoristas. E uma hesitação sobre a política do governo reforça a necessidade de uma revisão das expectativas de inflação. Que, aliás, foi um pronunciamento do presidente do Banco Central, feito hoje, de que é possível mesmo que a inflação tenha um baque em função desses aumentos. Não adianta na economia se fazer decisões mirabolantes, decisões populistas, porque efetivamente a economia cobra o seu preço. Como nós não temos controle nem sobre o dólar e muito menos sobre o petróleo, é evidentemente que nós não podemos fazer com a Petrobras o que foi feito por volta de 2014, 2015, como todos sabem, a empresa quase quebrou. Bem, eu queria dar esse alerta para vocês, já que o nosso programa foi ontem, mas com esse aumento do combustível, eu decidi que deveria alertar vocês que efetivamente nós podemos ter um impacto inflacionário de proporções razoáveis. Não de proporções muito altas, mas de proporções razoáveis. E, infelizmente, todos nós, a partir de hoje, teremos de gastar um pouco mais para encher o tanque dos nossos carros. Um grande abraço e até terça-feira.